Resultados excepcionais dos alunos da STEP. Nossos formandos trabalham em mais de 56 países. Muitos deles são fundadores de empresas e startups de sucesso. Primeiro lugar na Microsoft Imagine Cap. A conceituada revista Time chamou o projeto dos alunos da STEP Computer Academy de Invenção do Ano. O desenvolvimento de nossos alunos, luvas sensoriais, transformando a linguagem de sinais em palavras, entrou nas 10 melhores invenções tecnológicas do ano. Luke Scheri Em 2015, o Snapchat desembolsou cerca de 150 milhões de dólares para adquirir a startup Luke Scheri que possuía três alunos da STEP em sua equipe fundadora. Konstantin Zjerosky, Bogda Maxinschuk e Marina Nikolenko são exemplos vivos de que seus sonhos podem se tornar realidade caso você trabalhe duro. A startup Luke Scheri alcançou um novo patamar. E foi com a tecnologia dela que a rede social inaugurou o recurso conhecido como Lenses, capaz de mapear o rosto do usuário e aplicar um filtro de animação, feito que era inimaginável em 2015. Uma funcionalidade simples, mas que rapidamente se tornou viral e justificou o investimento milionário. GitLab A história do GitLab, hospedagem de código aberto para repositórios Git, começou como um hobby. O ex-aluno da STEP, Dmitry Zaporozhets, estava interessado no desenvolvimento de códigos abertos. Em seu tempo livre, ele decidiu criar um serviço para suas necessidades de trabalho. No período de seis anos, o projeto cresceu de 2 para 200 funcionários. O projeto participou do programa Y Combinator, atraindo clientes como NASA, Alibaba, SpaceX e IBM. Atraiu investidores como GV, anteriormente conhecido como Google Ventures, e Cosla Ventures, fundo de Ashton Kanter. O conselho de administração do projeto inclui Matt Mulenvig, um dos fundadores do World Press, e o valor total dos investimentos já rendeu US$ 45 milhões em 2019. Em janeiro de 2021, o GitLab recebeu um investimento de US$ 195 milhões, fazendo o valor da empresa subir de US$ 2,8 bilhões para US$ 6 bilhões.